O que é que é? Oh! O que é isso? O que é? O que é que é isso? Uhlala! Pode passar o que? Não consigo. Escolhe, eu acho que isso está com géneros. Como assim? Junta um casal de cinco de dormir juntos? Não, escolhe uma pessoa para passar a noite contigo. Uma não, são duas, não é? Cinco pessoas para passar a noite juntos. Despaixa rápido. Fecha a missa às 15h. Escolhe dois concorrentes para passar a noite juntos. Ah, duas pessoas para passarem a noite juntos. Mas não é comigo o fogo? Não. Está a dizer duas pessoas? Juntos, mas é juntos juntos. É para abrir tudo. Débora e Nandinho. Que Débora? Que Débora? Do Rio. Dani e Rio. Hoje é que é do Norm.